Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? T-Nex Gameplays, tamo aqui trazendo o primeiro vídeo de Just Cause 3, beleza pessoal? A gente vamos tá tomando umas cidades aqui pra quem gosta de tiroteia É nesse jogo mesmo véi Nós temos umas missões aqui pra cumprir Que é tomar umas cidades aí que estão Estão como, sei lá, tipo um grupo aí de cara aí que toma as cidades, sei lá, não sei explicar não Mas aí ele, ele toma as cidades e faz as pessoas trabalhar pra ele, essas coisas Ah, vai falar agora, cara? Deixa eu só dar uma mexida na configuração aqui do jogo Vou me dar uma conferida no som, né? É, assim tá bom Ó Bem, com certeza você entrou na lista do Di Ravello E Costa Del Porto está prestes a sofrer o impacto do seu, ah, desapontamento? Achei que você e o seu chapião queriam saber Obrigado, Sean Mário Está aí? Eu ouvi Encontro você fora da cidade Bom pessoal, então como eu estava falando, a gente vai tomar algumas cidades aqui, ó Eu não vou fazer aquela missão lá que os caras estão me chamando não Aí aqui, ó, essas azulzinhas que eu já tomei, entendeu? Eu poderia ter começado o começo aí, mas não Vamos continuar daqui, porque até eu conseguir tudo de novo Aí aqui, ó, aqui eu não sei se eu já, se eu já tomei ou não Então, nós vamos estar indo lá Se vocês curtirem, a gente vamos estar tomando uma por vez É pra lá Eu acho que eu não tomei não Tá observando aqui É, isso daqui nós vamos bagaçar tudo, velho Deixa eu abrir o paraquedas Esse joguinho é da hora, velho É Aqui os caras já conseguem me ver, ó Mas assim, vou pedir um helicóptero aqui pra mim Aqui, ó Vou pedir um helicóptero desses aqui, que já Vamos ver onde que vai jogar Isso daqui é muito bizarro, velho Olha lá, olha no céu Eu já passo um caça, olha lá Jogou Jogou o helicóptero, velho Bum Eita Aí Vamos lá pegar ele Joguinho é da hora, velho Mentiroso que só, mas é da hora Vamos bagaçar tudo ali, velho Aí se vocês curtirem A gente traz mais, né Vamos, vira, 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 vira Vamos bagaçar, começar daqui, ó Entendido Repostos a caminho Ó, os caras já vai mandar refugio Eita, caramba Tem uns helicópteros aqui dos inimigos que é forte pra caramba, velho Aqui é a central Venhando apoio terrestre para sua posição Aqui é esse helicóptero que eu gosto Deixa eu pular desse E vou pegar o dele Deixa eu pegar esse Esse daqui é melhor ainda, velho Esse helicóptero é bom Apesar de já estar fumaciano Esse helicóptero aqui é bem melhor Aqui é a central Solicitação recebida Repostos a caminho Mas tem que derrubar tudo isso aqui, ó Deles Que é torre de comunicação Tudo isso, as bagaceiras A gente tem que destruir Pra tomar Esse carinha aqui é tudo Tudo inimigo Estou ruim de vir Quanto mais nós conseguir bagaçado do alto Melhor é pra gente O míssil Uma torre aqui, ó Tem que arrancar tudo que é de comunicação Desses caras Pra Pra gente poder Invadir lá Com Estou mandando helicóptero Mas nós tomamos o helicóptero deles Esse cara é covarde Aqui, ó Já está aqui Ah, moleque doido Faz tempo, pessoal Eu comprei esse jogo Quando ele saiu E eu nunca consegui gravar Porque minha 750 TI Não conseguia Dar conta De rodar esse jogo Rodava, mas tudo gargalando Tipo assim Estava rodando Várias torrinhas aqui Pra gente destruir Ah não Um míssil bravo ali, ó Nossa Lá do outro lado Tem um monte de coisa Da base dele O helicóptero O nosso helicóptero já está Bem judiado Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Embagaçar tudo O máximo que a gente Puder Aqui Pode enviar Helicóptero O avião Aqui Barco Eita caramba Ejetar Ejetar Abriu aqui Pegou esse Beleza Esse aqui Tá mais novo Jogo mentiroso Da bexiga Por isso que eu gosto dele Eles vão atacando Só de longe Só de longe Pessoal Olha ele Falta ali Querendo subir Subiu Ferro Já era Subiu não Eu acho que eu estou no local Meu querido Olha eu aqui Já era Salve suas helicis Vai vai Mísseis Sem dó Nem piedade Acabou a luz Temos apoio naval pronto para ajudar Prepare-se que saco Para a nossa chegada Enviando reforço aéreo para a sua posição Ó Vim mais helicóptero Quando falo Zé Putzé Me matei Me matei Mas não é Vai rushar lá de novo Fui burro Lancei o míssel Estava muito perto Vamos colar lá de novo Não tem helicóptero aqui não Ah tem um ali Ui Ferrou Eita Foi 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 Tem uns caras Mirados aqui ó Sniper Tomou Opa Esse tiro passou perto O outro ali ó Fila da mãe me acertou Vai vai Pega o helicóptero Pega 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 Vai Rote O negócio é roubar tudo Vai 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 Abre fogo Vixi Mano Ferrou Pega Pega Não Pega esse trem. Aí, agora já é. Meus helicópteros já não derrubam mais. Nós vamos pegar aquele helicóptero lá. Pô, bosta. Ó, falta pouco pra gente tomar. Falta só essa... Ai, tá aqui já, ó. Dois desses. O outro tá ali. Esse barco é foda. Ô, caramba, tem outro negócio daquele, velho. Vai, vai, vai. Pula, pula, pula. Vamos pegar pra nós. Mergulhão! Vai, vai, vai. Cadê, cadê? Esse jogo aqui é pra quem gosta de tiro, velho. Quem gosta de tiro é esse jogo mesmo. O que vocês... O que é? Peraí, cadê o barco? Mata todo mundo. Vai, vai. Ô, caramba. Vai, fi. Ô, fi. O que você tá fazendo aí? Ô, filha da mãe. Ô, que cara burro. Vai morrer de novo à toa. Ah, morreu à toa. Ô, bicho burro. Eu mandando ele andar e ele ficou moscando lá parado. Pelo amor de Deus. Ai, vamos lá de novo. Vamos atacar de novo. É foda que eu não tenho ninguém da tropa, velho. Se eu tivesse um... Acho que tem uma base ali. Ah, mas não adianta eu ir com o carro, porque o carro vai destruir rapidão. Vou aqui. Eu acho que eu vou parar naquela torre. Toma. Ô. Ah, ai. Meu Deus. Cadê? Tem cara atacando. Da onde? Daqui. Bem mais cara. Descosta. Vai, vai, vai. Hackeia esse trem? Hackeia, hackeia? Então, nenhum desse trem contra nós. Melhor eles... A nosso favor. Tem um helicóptero ali. Opa. Não tem um helicóptero ali. Não tem um helicóptero. Não tem um helicóptero. Tô tomando tiro do... Vamos lá. Vamos tomar essa base, pessoal. Vamos tomar ela. Matamos esse. Matamos esse. Tinha um outro daquele negócio ali, ó. Tinha um outro daquele negócio ali, ó. O bagaço. O bagaço. O bagaço. O bagaço é tudo aqui, ó. Falta o quê? Tem algum lugar que tem combustível ainda. Tem um gerador ali, ó. E aí? Encontramos o veículo do comandante da base. A Capcom, desgraçado. Cadê? Cadê? Vai fugir não, filho. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos acabar com ele. O comandante já era. Tem um sniper ali em cima. O comandante dele já morreu. Eita, caramba. Vai. Tem, né? Aquele sniper lá em cima tá foda, hein? Cheguei, amiguinho. Toma. Na cara. Ah, tem coisa ali, ó. Pode dar adeus. Tá faltando uma torre. Cadê a torre? A gente tem a torre. Vamos pegar esse helicóptero aqui. Ô, caramba. Direto. Eu já chego apertando o E. Não pode, velho. Vamos, filho. Pra hoje. A gente tem que tomar essa base logo. Melhor que usar um cabide. Vamos dar uma olhada. Essa torre deve estar... Isso já era. Vamos dar uma torre aqui, ó. Já era. Tem ainda uns bagulho aqui, velho. A gente tem que destruir. Fazer um voo aqui. Deve estar aqui, ó. Por aqui, ó. Tá escondido em algum canto aqui, vixi. Não é bagaçou bem, né? Isso parece inútil. Agora, o duro é isso. Achar o... O restante aqui. Falta pra destruir. Ah, tá ali, ó. Sem energia. Os caras estão bagaçando no meu helicóptero. Helicóptero está a caminho. Repetimos. Helicóptero está a caminho. Vegetou? Eu gosto quando eles mandam helicóptero, porque eu pego esse. Oh, caramba. Ih, já era o negócio bagaço do helicóptero. Perdeu o tanque. Oh, bosta. Oh, meu Deus do céu. Vou morrer de novo? Morri. Ih, caramba, velho. Oh, essas barras aqui é bem forte, elas. As mais difíceis de tomar é essas. Então, a gente mesmo voando assim, alto e coisando, é difícil pra achar os itens que falta pra destruir e os coisos. Por isso que eu vou tomar uma base aí por vídeo. Porque elas são meio complicadas. Vamos ver aqui no mapa. Foi direto naquele helicóptero lá. Eita. Ah, bicho. Esse cara tem hora que fala umas loucuras que eu não entendo. Eu vou falar a verdade. Então, é que ele é cheio dos James Bond aí. Deu um negócio ali, ó. Já achei um. Agora falta só uma... Uma torre de energia. Vai se punir! Agora vamos ver se a gente acha... Aqui, ó. Opa! Por que que tá tirando essa bexiga em mim? Vou ir aqui no meu alvo que é... Tem mais um gerador, velho. Esse cara tá apelando já, hein. Agora vai ser foda pra achar esse outro gerador aí de energia, hein. Tô dando um tiro de sniper, hein. Tô com calma. Por que que tá atirando? Para de atirar em mim! Eita, caramba! Eita! Ô, louco, bicho! Pra que essa violência toda? Queria saber o que que é que tá dando esses tiros, bicho. Vamos lá! Só falta um gerador, velho. Vamos lá! Vixe! Ah, deve ser aquele cara ali, ó. Vai, ele mirando. Vou ter que achar outro... Outra... 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 Esse gerador de energia normalmente é tão facinho de achar eles. Vai, filho! Nossa! Sai fora! Putz, jei! Afirmativo! Estamos aumentando as tropas em sua localização. Esse gerador deve estar pra cá, velho. Só pode. Localizem o rebelde imediatamente. Não deixem que escape. Caramba, isso daqui tá difícil achar, hein. Deixa eu ver se eu acho que... Saber de uma coisa, velho. Eu preciso abrir esse portão. Na onde que é abrir ele? Sai daqui, sniper filha da mãe. Sai daqui, sniper filha da mãe. Tem que ter algum lugar para abrir isso aqui. Eita caramba, ta difícil isso em. Só um gerador e eu não acho ele. Esses barcos ta foda, se eu conseguisse abrir esse portão ficaria melhor. Não posso dar a cara, velho. Não posso também dar a cara para ir lá. Calma ai. A pé não dá. Nossa, que base fila da mãe que eu fui pegar em. Já rodei tudo, velho, certo? Vamos lá, com calma. É ele lá? Acho que não. Ou é? O louco. Não arrisca não petisca, né? Ah, moleque. Você ai né, filha da mãe. Já era tio. Já era, pessoal. Conseguimos tomar, foi difícil. Vocês viram? Ficou bem escondido o negócio. Então o vídeo foi esse. Espero que tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal. Agora a tropa que tem aqui é só a tropa amiga. Já trocou o símbolo já? Já põe o símbolo dos rebeldes aqui, que é a gente. O helicóptero também já mudou a cor. E beleza. Então é isso ai. Valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui. Olá, companheiros patriotas. Ah, gostaria de dar a vocês a notícia de última hora de que a base de Legrádia foi demolida. Sim, como qualquer nação industrial sempre há um problema de infraestrutura ou outro. Acho que é por isso que eu estou transmitido de um bunker subterrâneo. Bom, esqueçamos isso. Viva Médici!